Trocado pelo Seu Santo Espírito, amém? Aleluia, Jesus! Nesse momento, você fazia o seu pensamento de tudo que você vinha trazendo aqui e eleva o seu pensamento aos céus. Aleluia, Jesus! Você sente a vontade de buscar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus! Amém, Senhor! Ouvi o meu amor O vaso de alabás eu vou quebrar ajoelhado Avaro os pés do mestre como um cuento perfumado Atena e tornar um velha negador a dor Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Aleluia! Aleluia, meu coração Totalmente quebrancado Você pode quebrar o seu vaso Agora a presença do Senhor O mundo quebrancado Atena e tornar um velha negador a dor Atena e tornar um velha negador a dor Aleluia! Você tem liberdade de adorar esse Deus De fazer um mundo real lindo Aleluia! Queira sempre o quanto da sua mão Aleluia! 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 Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar o palco Ateve toda a essência, o perfume derramado Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar o palco Ateve meu coração, totalmente quebrantado Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar o palco Ateve toda a essência, o perfume derramado Ovo lá no calvário, onde foi conseguida Eu vou entregar os pés da vida Eu vou entregar os pés da vida Ateve meu coração, totalmente quebrantado Ateve meu coração, totalmente quebrantado